Lideranças de povos e comunidades tradicionais das cinco regiões do país estão reunidas aqui em Brasília para debater a inclusão desse setor. O encontro, que começou hoje, vai até sexta-feira. Antes da abertura oficial, representantes das 26 comunidades que participam do encontro deram as boas-vindas, mostrando um pouco de sua cultura. Os ministros do Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente e Desenvolvimento Social e Combate à Fome apontaram os principais avanços para as comunidades tradicionais. Esses povos e comunidades tradicionais, historicamente, vinham sendo excluídos. A partir de 2004, a gente criou a comissão, eles passaram a ter voz, a se organizar e, com isso, passamos a incluí-los fortemente em políticas públicas. Já lançamos o edital e já estamos chamando profissionais para atender não mais 1.500 famílias indígenas, mas mais de 10 mil famílias indígenas com assistência técnica já a partir do ano que vem. Durante quatro dias, representantes do governo e dos povos tradicionais vão debater as demandas vindas dos encontros que já aconteceram em cada uma das cinco regiões do país. Essas demandas são orientadas pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, criada em 2007. A política orienta ações em quatro eixos. O acesso ao território e recursos naturais para viver e produzir, infraestrutura, como construções de postos de saúde, escolas e garantia de luz elétrica, inclusão social, com acesso a programas do governo de distribuição de renda e investimento para a produção, como as linhas de crédito agrícola facilitada. Para acompanhar o desenvolvimento das ações, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, criada em 2004, se reúne ao longo do ano. São 15 representantes de diversos setores do governo e 15 dos povos tradicionais. Nós, ciganos, por exemplo, a questão de documentação básica é um dos problemas que nos aflige, porque a cigana normalmente tem o filho no acampamento. E aí, como é que registra essa criança, se a mãe já não tem certidão de nascimento? A gente tem a condição de acessar recursos para incentivar, né, que o nosso jovem fique no campo, a questão da língua que seja colocada no currículo das escolas. Tem muitos segmentos que não têm garantia de direitos na Constituição de 88. E assim, a gente busca se unir com eles para que, de fato, eles também tenham o direito. Porque são segmentos, são comunidades tradicionais, que estavam lá escondidas, que não poderiam se expor. A nossa expectativa é o melhor possível, que mude mais as condições nossas e que valorizem e poderem mais nossos direitos e deveres, né? Obrigada.